Aí você falou de perdão, né? Essas coisas também, na sua devocional. O cara escreve assim, Caio, eu não tenho raiva não, sabe? Só um ódiozinho devagar, né? É, não, vai mandar um aqui. Um ressentimento. Eu não tenho raiva não. Uma tipatia. Mas tem gente que dá medo, sabe, Caio? Que dá o quê? Dá medo. Medo? É, eu gostaria que essas pessoas morressem. Sim. Pra parar de matar outras pessoas. Eu não odeio ninguém, eu só sinto tanto medo que eu gostaria que eles morressem. Que eles morressem. Que todo mundo que eu tenho medo morresse. Senhor, eu não odeio ninguém. Isso. Mas o meu medo é tão grande que eu gostaria que todo mundo que eu suspeito que seja mal morresse. Isso. Aí a tua oração é respondida e você vai. Isso. Você passa junto. E faz uma oração assim. Faz uma oração dessa, acorda em outra dimensão. É isso aí. Tua oração vai ser ouvida, viu? É, é. Uma morridinha de breve. É. Uma morridinhazinha. Não faz mal ninguém. É. Eu não sabia. É. Eu falo assim, pra parar. Isso aqui é uma... É um twitterzinho pro Trump. É um twitter pro Trump. Então, é claro. É. Eu gostaria que essas pessoas morressem pra parar de matar outras pessoas. E agora, Caio? O que que eu faço? Não, não faz. Se... Se converta ao evangelho. É importante. Porque o medo não é pretexto e nem justificativa pra nenhuma maldade de nenhuma natureza. Não basta eu dizer, eu matei porque eu tava morrendo de medo. É. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quando a gente anda com essa fé que opera pelo amor, a gente deixa de ter medo. Você tem reações racionais ao pitbull solto. Pitbull solto. É com raiva, querendo pegar gente. É um leão faminto. O tubarão passeando em volta do seu barco. Não é legal. Você não pula pra ver qual é a temperatura da água. Não é legal. É. Você não quer dar um mergulhinho. É. Você não passa pelo beco quente na hora em que tá todo mundo querendo fazer mal a alguém. Você evita. Como Jesus. Se uma expressão que você lê em todos os quatro evangelhos, e lê muito no evangelho de Marcos, é saiu Jesus dali, sabendo Jesus ausentou-se dali, conhecendo Jesus e seus pensamentos, foi para outro lugar, sabendo Jesus que tentavam contra a sua vida, não voltou pra aquela região. Olha isso. Você vê isso o tempo todo. Era medo? Não é bom senso o nome disso. Bom senso. Medo nenhum. No dia que chegou a hora, os discípulos todos não queriam que ele fosse a lugar nenhum, ainda queriam ficar um tempo a mais lá em Samaria. E foi quando Tiago e João ficaram muito chateados e ao verem que Jesus queria ir direto pra Jerusalém, o texto de Lucas diz, o seu rosto, a sua face, porém, demonstrava o seu desejo explícito e intrépido de ir pra Jerusalém. Aí ele decidiu ir, Tiago e João ficaram com raiva e perguntaram, tu queres que nós façamos descer fogo do céu sobre os samaritanos? Porque crente às vezes é tão covarde que não consegue nem pedir fogo do céu em seu próprio nome. Consulta Jesus pra saber se Jesus quer que você pratique a maldade. Isso. Você tá com a gente aí? É. Vamos matar? Tem que ter um versículo. Um versículo, as duas espadas. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Alguém tem uma espada aí? Aí o Pedro diz, eu tenho uma aqui. Aí pronto, Jesus ordenou que a gente tivesse arma pra sair dando tiro nos que venham contra nós. Aí, meu Deus, como é que eu vou conversar contigo e te convencer de outra forma se você quer que a terra é plano? Eu desisto, eu tô perdido, eu não tenho argumento contra você. Se você não crer também que o Evangelho é o Evangelho e que ele é tudo, e que Jesus é a interpretação do Evangelho e não os intérpretes da religião, se você não crer nisso, eu não tenho como dialogar com você. Se o Arquimedes não tem como mover a terra, não dá pra fazer uma alavanca com base em princípios, com base na pedra da esquina. Se Jesus não é a pedra da esquina, eu não tenho o que alavancar. Então, eu simplesmente desisto e peço a Deus que te ilumine. Vamos orar por você. É, eu vou orar por você. Mas não vou discutir, não vou brigar, não vou nada, não tenho esse poder. E é um embate insano. É totalmente louco. Eu não sou louco, entendeu? Eu quero ser sábio, eu quero ter bom senso. Eu quero ser do Evangelho. Eu quero ser um pequeno Cristo. De Deus entre nós. Esse é o meu chamado. Essa é a minha vocação no mundo. Então, o que eu vou fazer? Você viu Jesus discutindo com Caifás? Então, Jesus chamou o Sinédrio para um debate. Isso. Falou, senta aí, cacai. O pessoal me chama para o debate. Eu digo, não, eu não estou aqui para debater com ninguém. Eu falo, você crê ou não crê. Mas eu não vou ser convencido do contrário. Eu estou tomado, possuído por isso. Ninguém precisa brigar comigo, eu não preciso brigar contigo. Eu não vou mudar de ideia e também não tenho a pretensão de te mudar no embate. Se você, aqueles que são minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. Você veja como Jesus não tinha essa história do embate. Quem é meu vem comigo, quem não é meu não vem. Alguém aí quer se retirar? É, podem ir. Tem que dar vontade. Então, não chamou Anais, nem Caifás para um debate, nem um Sinédrio. Não disse a Nicodemus e a José de Arimatea como eles eram importantes estratégicos para introduzirem Jesus no ambiente do prayer breakfast. Do breakfast dele. Do Sinédrio. Do Sinédrio. Não, não disse nada disso. Não pediu nada a ninguém. Não pediu bisu para os caras. Não, não, não. E quando pediu alguma coisa é para a gente que você não sabe nem o nome. É um jumentinho cujo dono do jumento é anônimo. É o dono de uma sala que tinha oferecido para aquela páscoa. Emprestou lá. Emprestou, mas não se diz o nome. Era um cara sem importâncias maiores. Ou qualquer um outro. A quem derrama nardo puro na cabeça dele, a gente não fica sabendo o nome. Só quando acontece isso lá em Betânia com Maria, Marta e Lázaro. As coisas mais fantásticas do Evangelho acontecem com anônimos. O tempo todo. Isso é muito bom. Não é extraordinário? Extraordinário. Que seja assim. Então você não vê Jesus chamando para a briga. Vai lá que eu vou esbagar todo mundo. E na hora que prenderam, você viu os discípulos. Disseram, Senhor, puxaram das espadas. Aí Pedro cortou a orelha de Malco. O servo do sumo sacerdote. Jesus curou o cara. Para a frustração de Pedro. Pedro perdeu ali. É. A gente trabalha. Jesus atrapalha, né? É. Pedro, que você está curando, tem a vingança. Pum. Embutiu. Reembutiu. Jesus pisou na bola ali. Aí Pedro, aí disse para Pedro, escuta, vocês não sabiam. Andando comigo esse tempo todo, vocês não souberam ainda que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria 12 legiões. Ele usou o termo legião por causa dos romanos. Porque tinha uma legião romana ali, 6 mil pessoas. Mais do que os 3 mil que foram mandados ontem lá para o Iraque. 6 mil legiões. Ele mandaria 12 vezes 6 mil anjos. Só para esse negocinho aqui, ó. Só para resolver esse babado. Só para resolver e para mostrar como era assim. O evangelho de João disse que Jesus, quando eles perguntaram quem és, Jesus disse sou eu. Eles caíram para trás. Aí o cara quer puxar a espada. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Contra principados e potestades, inclusive os da Pérsia e os dos Estados Unidos. Que já foram potestades cristãs, hoje estão se transformando em potestades demoníacas horrorosas. De ódio, de beligerância, de ameaça. Então, não há ninguém que olhando o mundo com o olhar de Cristo, aplauda isso. Acho que é assim que se procede, segundo Deus, em Cristo Jesus. Então, não há ninguém que olhando.